Fala galera, tudo bem? Olha, pra estrear esse primeiro vídeo aqui do canal Eu tô muito feliz por essa estreia E eu resolvi trazer um pouquinho Sobre as minhas 10 tatuagens Então se você gosta desse assunto Então é isso, pro primeiro vídeo Eu resolvi trazer esse tema Que é tatuagens e eu quero começar pra vocês Contando um pouquinho das histórias Lembrando que quase Quase todos eles não tem uma história específica Ou um motivo específico Pelo que eu fiz Mas vamos lá, vou falar isso aqui pra vocês agora A primeira tatuagem que eu vou começar falando Sobre uma que eu tenho no ombro Que é essa daqui, não sei se vai tá pronto pra ver Essa daqui Que é uma estrela, eu quero contar um pouquinho da história na verdade Essa tatuagem eu fiz Lá no Espírito Santo Em uma viagem que a gente fez de final de ano E nessa viagem Eu vi um tatuador na rua Um tatuador que tinha assim na beira da praia É um estúdio super ok E falei assim pro tatuador, olha eu preciso de uma tatuagem Que eu consiga fazer pagando 50 reais Ele me mostrou um caderno Eu juro gente, foi um caderno Ele me mostrou um caderno Cheio de desenho que eu podia fazer Ou não fazer de tatuagem Dentro desse valor E eu escolhi Essa estrela Então ó Fiz a tatuagem Eu vou fazer totalmente por ordem cronológica Das minhas tatuagens Tá E a segunda tatuagem que eu fiz Foi essa daqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho Luciane E um símbolo do infinito Ó Não sei se vai focar Peraí 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 Aqui Luciane E um símbolo do infinito Que é o nome da minha mãe E o infinito Representando esse amor Que com certeza É pra sempre Então foi essa a tatuagem A minha outra tatuagem Que eu fiz logo depois dessa daqui Foi a daqui ó Não sei se vai dar pra ver Deixa eu mudar ela Vou ter que levantar Ó Foi essa daqui É um terço Da imagem de Nossa Senhora dentro E vou te falar Essa tatuagem também Ela tem uma história curiosa Né Ela eu fiz uma promoção De um tatuador aqui Perto de onde eu moro Ele colocou Ele colocava Na verdade Eu nunca mais tenho essa promoção Que eu tenha visto Mas ele colocava promoção De tatuagem De determinado valor Então eu não lembro direito Quanto que eu fiz Mas se eu não me engano Foi 50 ou 60 reais Você ia lá Você comprava esse numerozinho E você tinha um dia Pra fazer tatuagem Então eu fiz essa Logo depois Pra combinar com essa Eu fiz a minha segunda Que é a palavra Amém Que também vou ter que levantar Ó Amém Então eu resolvi fazer Essa tatuagem Então essa tem um cronograma Ali parecido Tem uma história muito parecida Também Com essa terceira tatuagem Que foi Também ok Agora Próxima tatuagem Eu quero falar Sobre Meu amor Que é minha cachorra Luma Aí eu fiz aqui O nome Luma E o desenho da pata Tá vendo Aqui Que é o amor da minha vida Da minha cachorra Então tem também Além do amor da minha vida Da minha mãe Tem o amor da minha vida Da minha cachorra também Próxima tatuagem Eu vou ter que ser sincero pra vocês É uma tatuagem Que ela tinha um projeto Que seria Metade Mickey Metade caveira E ela acabou saindo Isso aqui Não Ainda tenho ideia de terminar ela Ainda tenho algumas coisas Que eu quero fazer nela Pra ela ficar mais bonita Mas ó Ficou assim A próxima tatuagem É a minha data de nascimento Em algarismo romano Eu vou ter que levantar Acho que pra mostrar pra vocês Que assim não vai dar pra aparecer Mas eu vou levantar aqui Ó Então aqui Minha data de nascimento Em algarismo romano Também Que pra quem não sabe Na verdade é o primeiro vídeo Então ninguém sabe Eu nasci dia 24 do 1 De 1990 Então Tatuei Próxima tatuagem Eu vou mostrar Que aqui é do meu braço Que é essa daqui Ó É essa tatuagem aqui Que eu fiz no meu último tatuador Que eu tenho feito Todas elas Que é no cubinho Eu vou deixar aqui embaixo também O Instagram dele Pra quem quiser conhecer o trabalho Eu fiz isso aqui ó Vou chegar mais pra frente Só vou achar na janela E também com o rubinho A próxima tatuagem Que eu também fiz com o rubinho Que é a minha mais recente Que é essa daqui ó A da minha mão Que é a medusa E foi a mais recente Também fiz com o rubinho E o link Como eu falei Tá aqui embaixo No box de informações E agora Quero falar Sobre projetos De outras tatuagens Tem projetos Pra fazer outras tatuagens Tem uma vontade aí De fechar um braço Quem sabe Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um pouquinho De uma curiosidade Um pouquinho Das minhas tatuagens Então eu vou fazer Uma série de vídeos aqui Que vocês vão conhecer Um pouquinho mais de mim Em detalhes Então é isso Um beijo E se você gostou do vídeo Curta Compartilha Divulga Bota no Twitter Bota no chat do WhatsApp Divulga Que é muito bom pra mim Tá bom? E é isso Um beijo